Minha alma cheira ao calco, como um mundo de bebê Minha alma clara, só quem é claramente pode ver Pode ver Trago a minha banda, só quem sobe o dia do anda Soberá lhe dar valor Dá valor Falei quando pesa, pra quem pesa o louco O tempo do tambor, do tambor Fora eterno pra jantar, o inferno pra autonomizar Fora eterno pra consumir, o inferno Fora daqui Fora daqui Venho para a festa, sei que muitos tem na festa O Deus só com um sinal Sinal E eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal De quintal Ah, também um cântaro Quem canta é Deus da música Pedido pra deixar Pra deixar Derramar o balso Fazer o canto O cantar, o cantar Lá, 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 lá Vou perdendo pra fugir da O inferno pra outro lugar Vou perdendo pra consumir, o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Venho para a festa, sei que muitos tem na festa O Deus só com um sinal Um sinal E eu como devoto E eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal De quintal Trago a minha volta Só quem sabe eu te amo lutar Saberá lhe dar valor Traga amor Vale quando peça Vale quando peça Pra quem peça O mundo Do campo Do campo Do campo Vou perdendo pra fugir da O inferno É outro lugar Vou perdendo pra consumir, o inferno Fora daqui 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 Obrigada.